Nas últimas semanas, Goiânia acompanhou uma revolta social que há muito tempo não se via. Manifestantes reunidos pela frente de luta contra o aumento da passagem foram às ruas para tentar barrar mais um reajuste da tarifa. E conseguiram. O preço da passagem de ônibus permaneceu em R$ 2,70. Mas até que o objetivo fosse alcançado, muita coisa aconteceu. E é sobre tudo isso que o Conexões de hoje vai tratar. Você acompanha a partir de agora um histórico de todo o movimento. Para começar, vamos exibir uma matéria explicando passo a passo o que aconteceu desde o dia 8 de maio. E na sequência, você confere uma entrevista com a assessora-geral do Procon Goiás, Rosânia Nunes, que vai falar especificamente sobre a planilha de custos da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. No dia 22 de maio, a tarifa do transporte coletivo de Goiânia foi reajustada em 11,11%, passando de R$ 2,70 para R$ 3. A reação dos movimentos populares começou antes mesmo da efetivação do aumento. No dia 8 de maio, estudantes secundaristas e universitários fecharam o cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera e protestaram contra o reajuste. Bem, todos os anos a passagem aqui em Goiânia tende a aumentar nessa época do ano. Então a gente dessa vez se adiantou um pouco, inclusive ao pronunciamento do aumento da passagem, e já começamos a nos mobilizar para fazer manifestações para já se antecipar mesmo ao aumento. Mais protestos ocorreram no dia 19 e 28 de maio. Os dois terminaram com a ação violenta da polícia militar e a depredação de terminais e ônibus pelos manifestantes. A gente fez, primeiramente, as manifestações bem pacíficas, né? Inclusive fez audiências públicas, entrou com o PROCON, chamou o Ministério Público. A princípio isso não deu resultado, isso não aconteceu nada. A primeira vez que realmente aconteceu alguma coisa foi depois que teve essa pressão popular, inclusive de vandalismo, né? Como as pessoas falam, mas que sim, foram pessoas que estavam revoltadas com o aumento, que a gente já tinha feito audiência pública, já tinha feito reunião com o PROCON, e não tinha sido feito nada quanto a isso. Então as pessoas foram revoltadas lá, quebraram o ônibus sim, e sim, isso colaborou para que o processo acontecesse, para que a passagem abaixasse. Na minha opinião, não teria abaixado se a gente não tivesse sido radical em alguns momentos. Logo que o aumento se confirmou, o PROCON Goiás e o Ministério Público Estadual começaram a contestar a planilha de gastos apresentada pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. O percentual que é dado dentro do cálculo para combustível, que foi jogado um valor de 35% do total do custo da planilha, nós temos a avaliação que ele variaria de 20% a 22%. Há cinco anos atrás se justificava um preço desse, mas hoje não. Então esse cálculo deveria ter sido refeito. Isso pode ter um impacto na tarifa, porque aí o restante desse percentual será jogado ou para mão de obra, ou para custeio, ou para outras coisas, que podem ter um preço menor e variar para menos o preço da tarifa. O PROCON Goiás então entrou com uma ação judicial contra a CMTC, alegando que o valor da tarifa era abusivo. No dia 13 de junho, por meio de uma liminar, a Justiça obrigou a companhia a retornar o valor da passagem para o preço original, R$ 2,70, até que houvesse uma decisão final. E para falar mais sobre isso, está aqui no estúdio do Conexões, a assessora-geral do PROCON Goiás, Rosânia Nunes. Olá, Rosânia. Muito prazer. Obrigada por estar aqui no Conexões. Olá, muito prazer. É um prazer estar aqui participando do programa juntamente com vocês. Bom, Rosânia, logo que a tarifa foi reajustada para R$ 3,00, tanto o PROCON Goiás quanto o Ministério Público e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos se reuniram para discutir a tabela de reajuste apresentada pela companhia. O que que levou o PROCON, também o Ministério Público, a dizer que esse reajuste aí não seria justo para a população? O que que estava acontecendo que não daria o direito de aumentar para R$ 3,00? Bom, a planilha de cálculos, ela foi analisada pela Gerência de Pesquisa e Cálculo do PROCON, que encontrou várias irregularidades, inclusive descumprimento do contrato, e dentre elas algumas questões técnicas, como por exemplo, o peso na composição da tarifa do combustível, o óleo diesel normalmente, ele é composto na taxa de 20% e no caso da CMTC foi 35% e também em relação à desoneração do PIS e COFINS, que não foi aplicado nessa tabela. Bom, então houve uma redução de impostos, isso iria desonerar a CMTC e ela não deveria repassar esse custo para a população. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim, exatamente. Com o governo anunciando a desoneração do PIS e COFINS para evitar uma taxa de inflação, essa desoneração deveria ter sido repassado para o valor da tarifa e isso de fato não aconteceu. E segundo a diretoria da CMTC, ela não chegou a analisar de forma bem detalhada a planilha de cálculos, o que se concluiu que foi elevado o preço de uma forma bastante apressada. Então, em virtude disso e diante de várias reclamações, o PROCON Goiás, atendendo as suas atribuições legais previstas no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, ajuizou uma ação civil pública perante o Poder Judiciário solicitando a suspensão da tarifa de R$ 3,00 para que fosse mantido o valor de R$ 2,70 até que a CMTC apresentasse uma nova planilha detalhada da composição desses cálculos. O pedido do PROCON Goiás foi deferido pela primeira vara da Fazenda Pública Estadual, que concedeu então a redução, mantendo o valor da tarifa a R$ 2,70. Bom, e para o consumidor que comprou CityPass ou que fez a recarga da carteirinha, há R$ 3,00 durante as duas semanas, mais ou menos, que o aumento vigorou. Ele pode ser ressarcido desses R$ 0,30 que ele pagou a mais? Sim, o juiz decidirá a forma de ressarcimento dos consumidores e o PROCON Goiás apenas sugeriu que fosse mantido o valor de R$ 2,70 pelo mesmo período em que perdurou o valor de R$ 3,00 para que todos os consumidores sejam ressarcidos. Na ação civil pública, o PROCON Goiás também solicitou que seja mantido o valor do cartão em passagens e não em valor em dinheiro, pois o consumidor que comprou, por exemplo, 10 viagens a R$ 2,70, com o aumento ele foi prejudicado, vez que passando a passagem a R$ 3,00 ele não teria mais 10 viagens e sim apenas 9 viagens. Então o PROCON Goiás, atento a essa questão, também solicitou que o juiz mantivesse o número de viagens e não o valor em dinheiro. Bom, não sei se o PROCON avalia essa questão, mas muitas pessoas também reclamam que o transporte coletivo não seria de qualidade para que esse valor fosse cobrado. O PROCON tem avaliado isso também, a questão da qualidade desse transporte, se o serviço que deve ser prestado pelas empresas de ônibus, pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo está sendo realmente dado à população? Sim, nós realmente avaliamos a qualidade dos serviços prestados e se esse reajuste corresponde a melhoria na prestação desses serviços. E até o momento nós não constatamos melhoria na qualidade dos serviços prestados pela agência. Bom, Rosane, para finalizar, na verdade seria mais uma opinião sua. Você acredita que a mobilização que aconteceu tanto nas redes sociais quanto nas ruas, muitas pessoas protestando contra esse aumento que seria injusto para a população, isso fez com que os órgãos como o Ministério Público e o PROCON Goiás também voltassem seus olhos mais para essa realidade, para esse aumento da tarifa? Bom, eu acredito que os consumidores, os cidadãos de forma geral, eles devem sim manifestar. A manifestação é justa, nós não somos a favor do vandalismo, da quebradeira, da questão dos danos ao patrimônio público. Mas a manifestação, sim, é importante e o PROCON Goiás, ante todo o noticiário que foi divulgado, diante de todas essas manifestações e das inúmeras reclamações registradas no órgão de defesa do consumidor, nós protocolamos, então, nós ajuizamos essa ação civil pública visando garantir os direitos e defender os consumidores goianos. Uma forma de manifestar pode ser também procurar o PROCON. Sim, os consumidores que se sentirem lesados podem procurar o PROCON Goiás na sede, na Rua 8, no setor central e podem também solucionar suas dúvidas através do nosso Disque Denúncia e Orientações, o telefone 151 ou também através do nosso atendimento eletrônico no site do PROCON Goiás www.procon.gov.br Muito obrigada, Rosane, o Conexões agradece a sua presença. Obrigada a todos. Depois da liminar que obrigou a CMTC a manter a tarifa em R$ 2,70, a companhia se reuniu com a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, o PROCON Goiás e o Ministério Público Estadual para propor um novo aumento. Em votação, ficou decidido que o reajuste seria de R$ 0,15 e a passagem seria, então, de R$ 2,85. No entanto, mesmo antes de uma decisão da Justiça, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e o governador de Goiás, Marconi Perillo, decidiram manter o preço original da passagem na última quarta-feira. E o Conexões continua debatendo todas as questões envolvendo o aumento e posterior manutenção do preço da passagem de ônibus em Goiânia. E no próximo bloco, você acompanha mais uma matéria sobre as manifestações e também uma entrevista com o Gabriel, que é integrante da Frente de Luta contra o aumento da passagem. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.